A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, porrito, isso foi um século depois do Ikeias. Por nós. Mais cem anos, menos cem anos. Eu já tenho dois mil e quatorze anos e estou aqui com um pêle maravilhoso. E sejam bons. Eu conto-vos o segredo. Não é nada difícil. Basta ter uma escova de ferro. Chama-se almofarça. E depois, na direcção do pêle, começa-se no pêssego e... até à pronta. Diga-se assim, este jumento brilhante. A senhora mandadora quer visitar alguma coisa sobre Belém? Sim. Quero falar sobre o nome de Belém, que significa casa de pão. Belém era uma linda cidadezinha, situada junto ao deserto de Judeia. E ao contrário da maior parte dos desertos, este, no inverno, floresce. e os montes cobrem-se de verde. Por isso, os arredores de Belém são muito férteis, fornecendo alimento aos homens e aos animais. Daí eu tenho, muito provavelmente, o nome de Belém. Casa do Pão. Falando em animais, quer dizer que eu tenho que preocupar, certo? Agora deixa-me lá puxar para as orelhas e pensar onde é que eu ia. Pão. 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 Já sei. Estávamos a caminho da casa do Pão. E agora, quem diz que os vingadas não aprendem? Segundo que se viu, o meu Bruno teve filha de Leim, que na época foi propulgado uma lei que obrigava as pessoas a recensearem-se em sua terra de origem. Vocês já ouviram falar dos censos? Sabem o que é? Eu não sei. Senhora Navadora, pode explicar ao público que é o Cínticos? Um Cínticos. Os censos são registros oficiais da população existente. Naquele tempo, as pessoas tiveram-se a deslocar até a sua terra natal para se recensear. Ora, aí está. A terra do origem do José era do ano. E Maria, como esposa, acompanhou o marido. Mas digo-vos já, em Belém, eles não fomos lá muito bem recebidos. Andámos horas à procura de um sítio para pernoitar. A sorte é que estava uma noite dominosa. Lembro-me de andar pelo céu e ver pontos brilhantes, muitos pontos brilhantes. Estrelas. Esses pontos brilhantes chamam-se estrelas. E cometas também. Olha, desta análise intelectual. Eu sou um burro culto da... Bem, continuem. Estava uma noite cheia de títulos brilhantes. Estrela. E lembro-me que havia uma estrela que brilhava mais que as outras e era bem maior. Era a famosa estrela de Belém. Das motorizações mentindo. Que falo da estrela de Belém. Oh, sim. Mas tu estás. Eu tenho a certeza que a minha história é muito mais interessante. Todos os anos, quando enfeitamos o que o século e a arte do Natal, pomos uma estrela no alto. Sabem porquê? Porque naquela época as pessoas guiavam-se muito pelos céus. E acreditava-se que o nascimento de pessoas importantes estava relacionado com certos movimentos dos aspos celestes. Ah, então agora já sei porquê que sou de flor branca. Porque quando nasceu a estrela da época caí-se do céu, em cima de um piquitão. Sim, sim. De certeza que foi isso. Quando no firmamento surgiu a estrela de Belém, não faltaram homens de ciência a tentar encontrar uma explicação natural para o seu aparecimento. Pois era difícil acreditar que a estrela de Belém estivesse relacionada com esse evento sobrenatural, central na história da humanidade, o nascimento de Cristo. Pois, pois, essa estrela foi muito titular, mas a verdade é que fui eu, eu, que nessa noite evitei que o menino nascesse com os negros. Foi assim, andámos às voltas por Belém e, desgraçadamente, os meus cascos já estavam todos gatos e a precisar de receber com urgência a minha terceira ração no dia. Então, sem cascos e com fome, caiu-a. E tem outro que nem burro para ir em frente a uma bruta que me chegueu a ver fresco e só rodei as patas para lá em trás. Os burros? Cada burro não tem nada. Quando nos tratam mal, anuam. Blá, 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 blá. Sim, mas por que não me calas? Eu estava a dizer que acabou por ser mesmo de uma bruta destinada a aguardar animais que nos abrigámos. Tínhamos uma manchidora alta, cheia de ferro bom, sem sememónia e enchi logo a pensar. Depois, vendo todos a descansar, recostei-me para cochilar o povo. E quando, entre os olhos, estava uma criança manchidora e a minha dona, olhada fixa e eternamente para ela, percebi logo o que é que tinha acontecido. O bebê, com os meus coladeiros, caiu no mundo. Mas a história estava só a começar, porque depois foi cá um reguízo e um burro a querer descansar. Chegaram as visitas, não foi? Visitas e ovelhas. Estava quase a aparecer outra vez, foi, comecei a ouvir ovelhas. Até pensei que estava a sonhar. Mas abri novamente os olhos e o que vejo? Homens e muitas ovelhas. Foram os pastores que foram visitar o menino. Usei-se anunciá-los que tinha nascido o Deus menino. Vocês conhecem aquela música? Glória a Deus nas alturas? Glória a Deus nas alturas? Glória a Deus nas alturas? Glória a Jesus, foi o que disseram os anjos aos pastores. E eles foram ver o menino. E agora, eu ouvi-te dizer com as minhas duas grandes orelhas que tinham vindo a doitada do menino. Aquela criança é um amigo de Deus, é um burro, é um burro. E os reis mares, não falas delas? Oh, minha senhora, em relação aos reis mares, esses nem os cheiram. Sabem que nós não temos um olfato de naturar, por isso é que também somos animais bons para criar. Porque não somos desquisitos pelos alimentos. Estão a dizer que nem os cheireiros, porque dizem que eles cheiram muito mal. E eu nem me perceberia na sua presença se não tivessem obrigada a dividir o feno e a água com eles. Ele mal sofre. E viste as prendas que os reis mares trouxeram? Não. Só viu que não te trouxeram. Nada. Exatamente nada. Vocês não acham que merecia qualquer coisinha? Claro que sim. O menino Jesus é o mais importante do que tudo. E eu só queria que alguém não lhe passe tudo bem. Toma lá um lenço. Não chores. Não chores. E ouve. Conta lá a tua história. Que talvez hoje consigas ganhar uma prendinha. Ok. Chegavam então três tais. Muito bem vestidos. Com roupas muito brilhantes. Cada um deles trazia coisas nanão. Mas eu não percebi nada de coisas humanas. Por isso não sei aqueles de barba. Só sou do nome deles. Porque não para os cabelos. Gaspar era o mais doido. Baltasar era o mais escuro. E Melchiotte. Um beco umas barbas muito grandes. Não me levem mal. Mas entre aquelas barbas da prova de humor. Ou das prendas. Juro. Não sei nada. Então tem que ser eu a dizer. Gaspar ofereceu um censo. O que significava que Jesus era filho de Deus. Belchior ofereceu um ouro que representava a importância que Jesus tinha. Baltasar levou mirra que é uma erva amarga que simbolizava os sofrimentos porque Jesus iria passar. Então é isso que eu vou receber. Mirra. Mirra? Porquê? Porque eu sofri muito até Belém e continuei a sofrer. Que a viagem mais longa até estava perdida. Até ao Egito. Ah, nem me quero lembrares. Bem, mas essa viagem já nada tem a ver com o Natal. Pois, estou a ver. Essa foi depois do Natal. Mas eu queria contar a minha história toda. Mas hoje era só para contares a história da noite de Natal. E o resto da minha história? Já sei. Vou escrever um livro. É isso. Vou escrever um livro e contar a minha história. Quer dizer, se calhar não é muito boa ideia. Já sei. Vou contar a minha história e alguém a vai escrever. que alguns gastos não consigo segurar numa caneta. Queres ser tu, meu escritor, vereadora? Anda lá. Já falamos disso. Agora, como a história do Natal acabou, vamos despedir-nos destes meninos e destes senhores que se querem ir embora. Está bem. Adeus então. Mas não se esqueçam de me pôr no vosso presente. Agora já sabem como eu sou importante nesta história. Luís da Natal. Luís da Natal. Luís da Natal. Boa noite. Aplausos Aplausos